Olá, meu nome é Mariana Zani e em nome do SESC eu gostaria de convidá-lo a participar do desafio de suecagem. Eu sou Joel Caetano, mas por acaso você sabe o que é um filme suecado? Suecado é um termo criado no filme Rebobine por Favor, de 2008, de Michel Gondry. Na história do longa, dois atendentes atrapalhados acabam apagando todas as fitas da videolocadora onde trabalham. E para não perder o emprego, decidem refazer todos os filmes de uma maneira bem artesanal. A partir de suas memórias munidos de uma câmera, papelão, papel alumínio e muita criatividade, eles refilmaram todas as fitas. E fez o maior sucesso com os clientes. E alegaram que os filmes eram diferentes porque vinham da Suécia. Daí o termo suited, em português, suecado. Rebobine por Favor lançou tendência. E hoje há vários artistas que decidiram fazer seu próprio suecado a partir de seus filmes favoritos. A única regra é usar a criatividade e improviso para gerar um resultado que, com certeza, será muito divertido. O Desafio de Suecagem do Sesc é para você que tem vontade de produzir um filme divertido e com poucos recursos aí da sua casa mesmo. Para ajudá-los, nós vamos selecionar três cenas de filmes clássicos do cinema. Você escolhe o de sua preferência para produzir e use a hashtag Desafio de Suecagem na hora de postar nas suas redes sociais. Confira na descrição desse vídeo o link para acessar as cenas. Faremos, além desse, mais três tutoriais falando como produzir uma cena suecada de baixo orçamento. Esses tutoriais serão lançados nos dias 18, 25 de agosto e no dia 1º de setembro. E vocês têm até dia 8 de setembro para postarem as cenas com a hashtag Desafio de Suecagem em suas redes sociais. Algumas das cenas produzidas no Desafio de Suecagem serão assistidas por convidados muito especiais. Profissionais da área irão reagir a essas cenas. E o vídeo com os convidados será lançado no dia 15 de setembro. Mas calma! Antes vamos falar um pouquinho mais sobre as características de uma cena suecada e a produção de vídeo de baixo orçamento. Estão prontos para começar o desafio de suecagem do Sesc? Então vamos lá! Em todos esses anos trabalhando como diretor, roteirista e editor de filmes como Encosto, Judas, Casulos, Cova Humana e a Loura do Banheiro da antologia As Fábulas Negras, eu adquiri um bom conhecimento sobre produção de cinema independente de baixo orçamento. E eu também trabalhei em todos esses filmes, como atriz, produtor e assistente de direção. E eu posso afirmar, o Suecado nada mais é do que uma produção de baixíssimo orçamento. E agora nós vamos ver porquê. Eles são cópias de grandes produções, que por seu teor improvisado, acabam causando humor involuntário. Podem ser feitos a partir de memórias de filmes que gostamos, ou usando as mesmas métricas, enquadramentos e o som original. A direção de arte e figurino são artesanais, utilizando elementos lúdicos que remetam ao original. Apesar do improviso, o resultado final precisa ficar parecido com o original, para ser facilmente reconhecido por quem for assistir. Geralmente são vídeos curtos, cenas de uma longa-metragem que gostamos muito, ou até um trailer. É necessário muita atenção nos detalhes para conseguir alcançar um bom resultado. Bom, agora já sabemos o que são esses tais filmes suecados. Que tal assistirem Rebobine, por favor? Que além de ser o filme que deu origem a tudo isso, é também muito divertido. No próximo tutorial, iremos falar em como produzir uma cena suecada, com o que vocês possuem aí na sua casa. De forma simples e divertida. E aí, já escolheu a cena que você vai suecar no Desafio de Suecagem do Sesc? Comenta aqui no vídeo com a hashtag Desafio de Suecagem. E nos vemos na próxima. Tchau!